Eu não aguento mais, eu não aguento mais esses debochezinhos, essas, sabe, essas brincadeirinhas, eu acho que eles estavam falando também, eu não aguento mais. Foca na força que tá dentro de você, exatamente. Eu não aguento mais, tô surtão, vontade de mandar todo mundo a merda, juro. Calma, falta muito pouco. 19 dias, meu Deus. Como vai? Ai, que raio, eu tô... Olha que raio, eu tô com muita raio. Calma, calma, não vai, 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 tá com raio. A gente tem nós, a gente nem precisa mais conversar com eles. Vem à praia na barra porque botaram uns ônibus horrorosos que saíram as pessoas completamente horríveis de dentro dos ônibus e vão lá sujar a praia. E você, não adianta você ir na praia, entendeu? Não adianta você chegar na praia e dizer, não, limpa aí, põe no baldinho. Não pode tirar o pessoal do meia, do mangue, e levar a praia em Copacabana, cara. Porque eu não posso conviver com uma pessoa que não tem o mínimo de educação. Não é cobrando pedágio que você vai evitar que as pessoas virem. Tem que dar um mental de divertimento pra elas, pra elas não virem à praia. Tem que cobrar a entrada. Porque as pessoas que podem pagar a entrada, dependendo do lugar, porque Copacabana, Ipanema, tem que custar mais caro. As pessoas que moram em Copacabana, Ipanema, é sujeira. Esse negócio de... Tudo bem, mas é sujeira você pegar uma pessoa que mora em Ipanema, uma pessoa bem vestida, legal, que tem educação, e colocar ela na praia de um monte de gente que não tem educação, que vai dizer grosseria, sabe? Que vai comer farofa com galinha, vai matar as pessoas, entendeu? De nojo, é um horror. Porque uma gente mal educada fica falando grosseria pra gente, uma gente suja, uma gente que tem... Você olha pra cara dessas pessoas e tem vontade de fugir, entendeu? E eu tenho um horror de olhar pra essas pessoas e sacar que são no mesmo país que eu, ainda não são brasileiros. Horror. Não são brasileiros não, cara. Sub-raça. Nem discute, nem discute. Deixa assim. Só você que gasta energia. Cara babaca. Babaca é você, rapaz, me respeita. Sério? Me respeita, moleque. Você que é moleque, rapaz. Vai se meter na prova que não é nem dele. Tava nem fazendo. Perdeu igual. Você também. Tamo aqui no Memuga. Então cala a boca, rapaz. Cala a boca você, quem é você pra mandar cala a boca? Quem é você pra mandar cala a boca? Quem é você pra mandar cala a boca? Quem é você? Nada novo. Quem é você? Não, não. Para.